O senhor tem referências? Eu mais estudei do que trabalhei. Qual é a sua principal motivação? O dinheiro. Eu amo os deficientes. Eu preciso de um vício pra dar entrada no meu auxílio-desemprego. Coisa mais chata é sair. Por que você não aceita fazer um teste aqui por um mês? Aposto que não aguenta duas semanas. Você vai botar esse meião aí? Se eu não usar, eu posso até desmaiar. Eu não vou botar isso em você, não. É gente boa, cara. Eu posso contar com você agora. Agora é minha vez. Olha que pedrada. Afinal, quem é esse cara? A Ivane me disse que ele é impossível. Essa gente não tem pena de ninguém. Exatamente isso. É o que eu quero. Alguém sem piedade. Nós tivemos uma história incrível. Eu espero que um dia você viva uma coisa parecida. O acidente só não quebrou a minha alma. Uma coisa que me disse. Eu sou eu. Eu sou eu. Okay. Então, olha só. Em direitinho. Legenda Adriana Zanotto